MÚSICA 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 Ela é bem grande Achei que ela era menorzinha A gente colocou aqui pra não perder espaço aqui na cozinha Mas eu gostei Ai gente, é ótimo ter mesmo Poder sentar e comer Quando a gente comeu no chão Deixa eu mostrar, vou colocar as coisas aqui Que a gente comprou no mercado Mas eu vou mostrar pra vocês Gente, ó Compramos, o Cleito pegou esse Tipo um rosquinho aqui Pão Essa salsichinha aqui pra eu colocar em molho De macarrão É um cream cheese Peguei abóbora que eu vou fazer, que eu tava doida Querendo comer abóbora, oi Coisa de fazer o rosto de animais Alface Brócolis Morango Tomate Ameixa Tomatinho, pegamos duas vasilhinhas Cleito pegou esse coisinha aqui de suco Pra gente levar pro trabalho, né Bananinha Pegamos pão Uva E esse mix de salada aqui Só isso que a gente comprou Ai o Enzim Ah tá, e tem isso aqui que eu não mostrei Eu peguei um leite também Basicamente isso Gente, Cleito foi tomar banho Eu vou aproveitar E vou fazer um Vou fazer janta Fazer janta cedo Hoje eu organizei Coloquei as coisas que a gente comprou Vou fazer janta cedo Ai ela me deu isso aqui também, ó Dois jogos desse De mesa aqui Ela me deu Ai vou colocar também Gente, eu tenho que comprar tanta coisinha Aqui pra casa Preciso comprar socador de Tipo, coisas básicas mesmo Socador de alho Gente, eu não tenho muita panela Eu só tô com três panelas Ai tipo assim Eu tenho que fazer alguma coisa Tirar de dentro da panela Colocar na travessa Pra fazer outra coisa Olha a situação da pessoa Mas final de semana Eu vou Comprar um joguinho pra mim Nem que seja um joguinho De três panelas Tá ótimo pra gente, né Mas eu vou comprar Porque, gente Como assim As pessoas vão vir na minha casa Não tem nem panela Eu comprei só Tipo, vasilhinha de plástico, né Pouquinhos vamos As coisas vão tendo Vão criando formas É mesmo isso Um arroz Fazer arroz Uma linguiça frita Abóbora Feijão Ontem eu cozinhei feijão E fazer uma salada Então, fiz uma saladinha Uma abóbora Falei com vocês Que eu tenho que cozinhar Tirar Passar pra outro lugar Pra mim Ou a outra fazer Pritei linguiça Feijão E arroz Oi, gente Bom dia Situação da pessoa Prontíssima Pra quê? Pra mais um longo dia É, ontem eu não gravei Mais nada pra vocês A gente capotou Não consegui nem ver Big Brother Dormimos Tava muito cansada Essa semana foi Cansativa, tá Nossa Semana Eu tô muito cansada E vou trabalhar daqui a pouco Vou tomar café Fazer um leitinho Com café aqui De todos os dias Como vocês sabem Olha, gente Eu tenho trabalhado Mas eu tenho Cansado, tá Vou te dizer Gente do céu Tá me cansado Essa semana Arregacei Arregacei Eu fiquei um dia off Mas o dia que eu fiquei off Não adiantou nada Eu trabalhei, né A Cleiton foi subir Coisas ali Vou calçar Meu sapato Que minha colega Tá quase vindo Graças a Deus De sexta-feira Vamos concluir aí, né Mais um dia Gente, eu e o Cleiton Tava conversando aqui Em comprar um A gente quer pintar lá, né Mas ele não vai conseguir Pintar agora Não vai dar pra pintar Por agora E a gente tava pensando Em comprar um papel De parede E colocar ali Só no meu espaço Onde eu vou fazer unha Acho que vai ficar Bonito, né Acho que vai dar Uma visão melhor também Ali do espaço Vai ficar algo mais Vai ficar mais legal, né Um espaço Pra unha, né E em casa cedo Hoje, gente Vim enfilar uma boia Aqui na vizinha Lasanha Os meninos brincando Olha a lasanha dela Ela é demais Dessa menina Demais Gente Já desci aqui pra casa Vou aproveitar E vou dar uma Uma Ajeitada Aqui na casa Arrumar esse quarto Lavar umas luas também Que ficou ontem ali Que eu não lavei Da janta Tchau 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 E aí Cozinha limpa Organizei aqui tudo já, gente Enzo tá aqui brincando Gente, Enzo de camiseta De camisetinha Eu de camisetinha, vocês não tem ideia do calor que tá aqui hoje Um sol, um sol Tá começando já a esquentar Porque a primavera tá aí já, né Oi? Tá bom Primavera já é dia 20 Tá aí já Olha que dia maravilhoso Vou ter aqui naquele caminho do Enzo, gente Vou descansar um pouquinho, né Trabalhei bastante hoje Mas fizemos casas pequenas Por isso que a gente conseguiu chegar cedo E... Acho que eu vou assistir alguma coisa Sério, alguma coisa Meus amores Tô aqui Com o olho pegando fogo já pra dormir Estão no vídeo pra vocês Vou encerrar, então Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau